Hoje eu irei abrir dois baús raros aqui no Squad Busters galera Então vamos lá sem enrolação porque eu não gosto de enrolação Vou aqui no passe de gemas e vamos abrir nosso primeiro baú raro Vamos fortalecer ele, eu tenho um baú raro grande agora Abri e veio o corredor, eu já tinha um corredor então só vai servir para evolução Agora vamos para o segundo baú raro cara, espero ter mais sorte nesse baú raro Beleza, vamos ver aqui o que vai vir e veio mais corredor cara Eu tenho muito corredor, então aparentemente talvez eu possa fazer uma evolução Hum, é beleza, eu posso fazer uma evolução do corredor Então eu vou evoluir aqui sem enrolação Então o nosso corredor evoluiu agora Ele é um clássico, um personagem clássico E vamos ver os detalhes dele cara Eu tenho um bônus aqui, o turbo dura mais tempo Beleza cara, então eu já tenho aqui uma evolução aqui do corredor cara Então eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Até o próximo, fui!